Música Fala galera, quem tá falando é o Bucky E no vídeo de hoje eu vou estar falando aí a respeito da terceira temporada de Demon Slayer É isso mesmo pessoal, o último trailer antes do lançamento oficial do anime já está disponível Mas para vocês entenderem melhor toda essa história, eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo E desde já galera, deixe seu likezão e se inscreva no canal do Bucky, nessa Tropanet que cresce a cada dia mais Galera, a meta de likes para esse vídeo é de 200 likes e de 50 comentários Eu conto com a ajuda de todos vocês E galera, também aí na descrição tem meu Instagram pessoal Arroba underline Gleison Rodrigues E o Instagram do canal, arroba canal do Bucky, tudo junto E abaixo também o grupo do WhatsApp do canal do Bucky Lá você pode falar sobre animes, fazer amizades e também divulgar o seu conteúdo Galera, quando eu bater 70 mil inscritos, eu vou fazer aí uma divulgação de 10 canais aqui Independente do seu inscrito e conteúdo para estar divulgando aqui no meu canal Mas para isso precisamos bater aí nesse mês 70 mil inscritos Beleza? E antes de começar eu quero mandar um salve aí para Para Kiu Garoto, para Ana Clara, para o Felipe Costa, para Dela Helena, para o Ricardo, para o Everton, para o Charles, para o Fabrício José, para o Ian Carlos, para o Jefferson Santos, para Ana Paula Nascimento e aí o último Iago BR Um salve e um abraço para todos vocês Galera, se vocês querem salve é simples É só comentar aí qual é o seu personagem favorito de Kimetsu no Yaiba aí nos comentários Que eu vou estar aí mandando um salve para vocês no próximo vídeo Claro, vocês deixando a hashtag canal do Bucky, tudo junto Beleza? Falando tudo isso, bora começar Bom galera, a Crunchyroll tanto do Brasil, a Crunchyroll digamos mundial Ela divulgou recentemente aí um novo e último trailer de Kimetsu no Yaiba a terceira temporada com o arco da vila dos ferreiros E nisso ele mostrou algumas novidades aí que não vimos nos outros trailers mas foi bem vago E também aí teve legendas em português que foi muito atrativa para o que esperamos aí dessa nova terceira temporada de Kimetsu no Yaiba Eu vou deixar para vocês aí, no caso galera, o link na descrição desse novo trailer Novo e último trailer porque agora dia 9 de abril será lançado aí É o primeiro episódio da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco da vila dos ferreiros E lembrando, são 11 episódios no total Então assim, a gente vai ter esse primeiro episódio agora do dia 9 de abril com um período de uma hora de duração E lembrando, a Crunchyroll anunciou nesse novo trailer a transmissão e dublagem da terceira temporada de Demon Slayer Caramba, não quer dizer que dia 9 de abril pode ser que venha dublado? Galera, eu acho muito difícil, mas pode ser, eles anunciaram por conta também aí desse trailer Não foi um trailer dublado, como eu disse para vocês, só foi um trailer legendado em português Mas sim, a Crunchyroll falou que vai ter dublagem desse anime da terceira temporada de Demon Slayer Então o que podemos aguardar agora galera? Antes de vermos aí, no caso tem um filme no cinema E antes de vermos aí a terceira temporada é assistir esse trailer E esperar aí no dia 9 de abril assistir a terceira temporada de Demon Slayer Que será incrível E claro, aqui no canal quando lançar eu vou estar assistindo e trazer análise para todos vocês Beleza galera, o vídeo de hoje foi esse Foi rápido, foi informativo Para passar essas informações e mais informações de Demon Slayer Eu vou trazer aqui para todos vocês Eu sou o Bucky e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau galera